Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, vocês estão no canal Pronto Falei, e falo mesmo hein? Tudo que é notícia e for importante, eu trago pra vocês aqui no canal Pronto Falei. Veja bem, eu trago mais uma notícia da Itapemirim. Aí você vai falar assim, mas Luciano fica pegando no pé da empresa. Não, pessoal, não. A situação é tão grave, tão grave com a empresa Itapemirim, que todo dia tem uma notícia nova envolvendo a empresa. E dessa vez, mais grana que a empresa vai ter que pagar. E a empresa não tem dinheiro. Então, as chances da empresa decretar falência cresce cada dia mais. Já está sendo analisado pela Justiça de São Paulo, tá? Um pedido para decretar a falência da Itapemirim. E isso pode sair a qualquer momento. Porque todo dia a Itapemirim é condenada a pagar alguma coisa. Dessa vez, a Itapemirim é condenada a repassar 1.28 milhão em tarifas de embarques retidas. Exatamente. Quando você compra uma passagem aérea, tem a tarifa de embarque. Até isso, a Itapemirim não estava repassando a quem de direito. Ou seja, vai ter que pagar esses valores que foram retidos. Fora a multa que a empresa levou do PROCON do Rio de Janeiro. E outros PROCONs do Brasil afora estão analisando aí e podem a qualquer momento multar a Itapemirim também. Ou seja, somando tudo que a empresa deve, com mais multas chegando, com mais impostos para pagar, funcionários. Olha, é muita coisa. Eu não sei se a empresa vai resistir por muito tempo, não. Mas eu trago para vocês essa matéria porque é uma matéria muito importante. E por se tratar de uma empresa como a Itapemirim, onde todo mundo ama essa empresa, eu amo essa empresa, eu sou fã dessa empresa. E as pessoas precisam saber o que está acontecendo lá. Porque só quem fala o que está acontecendo de verdade na empresa, são pessoas que saíram de lá. Aqueles que ainda estão, como o Gustavo Interestadual, eles não comentam. Então, questão de ética, eles estão trabalhando lá ainda, então está certo, não deve comentar nada. Está seguindo a vida dele como se nada estivesse acontecendo. Mas está acontecendo e a situação não é bonita. Eu volto já, logo após a vinheta, para trazer essa matéria para vocês, que a Itapemirim, mais uma vez, foi condenada a pagar tarifas de embarque retidas. Solta a vinheta. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não se inscreveu no canal Pronto, falei com o Luciano Gomes. Já faça isso agora, no início do vídeo. É muito simples, é muito fácil e de graça. Basta clicar no botão vermelho e se inscreva. Em seguida, clique no sininho, para que você possa receber as notificações do canal. Não se esqueça também de deixar aquele like maroto para contribuir com o fortalecimento do nosso canal aqui na plataforma. Recado dado. Vamos aqui à matéria. Temos como fonte o G1, tá? A Itapemirim é condenada a repassar R$ 1,28 milhão em tarifas de embarque retidas. De acordo com a 28ª vara da Justiça, com a decisão ao valor a ser repassado ao aeroporto, será acrescido ainda de correção monetária e juros de 1% ao mês. A Justiça de São Paulo condenou a Itapemirim transportes aéreos, a Ita, a antiga Ita, que quebrou com seis meses. Condenou então a Ita a pagar R$ 1,28 milhão em tarifas de embarque para a Rio Galeão, empresa que administra o aeroporto internacional Tonjobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A Ita recebeu o pagamento feitos pelos passageiros, mas não fez a transferência para a concessionária. De acordo com a 28ª vara da Justiça, com a decisão, o valor de R$ 1,28 milhão a ser repassado à administradora do Galeão será acrescida ainda de correção monetária e juros de 1% ao mês. A Ita pode recorrer da decisão. Em uma das ações, a juíza Flávia Poiares Miranda, que assinou a sentença, determinou o bloqueio do montante nas contas da Ita. Porém, foram localizados apenas, pasmem, R$ 3.021,58. Exatamente. Só localizaram nas contas da antiga empresa, a Ita, R$ 3.021,58. Bom, o portal G1 procurou a Itapemirim Transportes Aéreo na quarta-feira, no caso, ontem, né? Mas, até a última atualização, a empresa não deu retorno. A empresa acabou, por isso que não deu retorno, né? Eles não dão retorno nem para os passageiros que eles tinham, para os clientes que eles não reembolsaram ainda. Imagina para a imprensa. Aí que não vão mesmo dar retorno. Em 17 de dezembro, a empresa suspendeu todas as operações, deixando milhares de passageiros sem voos às vésperas do Natal. Na data em que a Ita interrompeu as atividades, a ANAC já havia suspendido o Certificado de Operador Aéreo, o COA, e a venda imediata de passagens. À época, a companhia justificou a paralisação das atividades em função de uma reestruturação interna, o que foi mentira, né? O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a decretação da falência da aviação Itapemirim e do grupo Ita Transportes Aéreo. A solicitação ainda inclui o bloqueio dos bens do dono da empresa. O pedido foi feito no final do ano passado, após a empresa suspender todas as operações, deixando os passageiros sem voo às vésperas do Natal. A promotoria afirmou que os gestores descapitalizaram a empresa de ônibus para criar a linha aérea, que agora foi suspensa. A empresa está em recuperação judicial desde 2016 e deve cerca de R$ 253 milhões aos credores. E essa dívida vai aumentar. Além de R$ 2,2 bilhões em tributos. Mesmo assim, o grupo lançou em maio deste ano a sua companhia aérea, a Ita, que durou apenas seis meses. Meus amigos, aí eu pergunto para vocês. Está bem claro na matéria. O que é que causou toda essa bagunça na aviação Itapemirim? Eu estou dizendo na empresa de ônibus. Eles tiraram dinheiro da empresa de ônibus para criar uma companhia aérea. E a companhia aérea não resistiu seis meses, no meio de uma pandemia. Então, é uma irresponsabilidade absurda. Agora eu pergunto para vocês. Como salvar a aviação Itapemirim? Uma empresa que deve R$ 2,2 bilhões só em tributos. E os credores? R$ 253 milhões. Agora você não conta aí, por exemplo. Mais essa que eles vão ter que pagar. R$ 1,28 milhão. Tarifas de embarque. Mais a multa do Procon. Mais multas que vão vir por aí de outros Procon. Mais multa da ANAC. Com certeza vai multar também. Gente, vamos jogar real. Todo mundo sabe e todo mundo está careca de saber que não tem salvação para Itapemirim. Eu não estou aqui agorando a empresa ou torcendo para que a empresa quebre de vez. Não. Eu quero que a empresa se salve. Mas nós temos que falar a verdade. Doa que doer. A empresa, para mim, já quebrou há muito tempo. Há muito tempo. Só falta definir a data que ela vai fechar as portas. Não tem salvação. Então, você que é amante da Itapemirim. Você que é fanático pela Itapemirim. Você que é apaixonado pela Itapemirim. Vai aproveitando. Enquanto ainda existe a amarelinha. Porque a salvação é quase que impossível. Para não falar, é impossível. Meu amigo, meu amigo. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. A gente continua se vendo por aqui. Não se esqueça, hein? Participe da promoção do canal.falei. Vale 3 voucher. De 400 reais por 3 meses. Não sabe como participar? É só você checar aqui no canal. Você vai achar o vídeo da promoção. É curtinho. É só você assistir o vídeo que você vai saber quais são as regras para participar do sorteio no último dia de abril. Um forte abraço para vocês todos. E a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.